Otávio, vamos embora dessa casa agora, meu filho. Vem. Não, não quero não. Não, olha, me obedece. Eu não quero você nessa casa nem mais um segundo. Vamos embora. O que houve? O rei, vai lá pra dentro. Vai, mamãe. Bárbara, foi apenas um mal entendido. Foi muito mal entendido, doutor Afonso. O senhor me ofendeu, achou que eu fosse uma golpista, uma mulher sem escrúpulos, sem caráter. Como é que pode ter passado pela sua cabeça, mesmo que por um segundo que o Otávio não fosse... Bárbara, desta vez você está se excedendo. Não, eu estou, porque eu cheguei no meu limite. Eu não aguento mais, eu não posso mais tolerar isso. Olha, vai demorar um bom tempo pra eu conseguir recuperar essa mágoa, esse ressentimento que está preso aqui na minha garganta, pra eu conseguir olhar de novo o senhor. Você tem que entender, Bárbara. Eu entendi tudo, tá bom? Eu sempre considerei o senhor como um pai pra mim. Só que, infelizmente, o senhor nunca me teve como uma filha, nem chegou perto disso. Tá bom. O que é que eu tenho que fazer pra dissolver um pouco essa mágoa, esse aborrecimento? Ou o senhor bota essa mulher pra fora, ou eu e o Otávio nunca mais pisamos aqui. Vamos embora. Então, doutor Afonso, como nós combinamos, eu coloco o meu emprego à sua disposição. Ah, larga de besteira, né, Germana? Você sabe que nessa casa você não é minha empregada, você é minha família. Então, nesse caso, o senhor tem que reconhecer que eu disse... Chega desse assunto, Germana, por favor. Eu estou com a minha cabeça explodindo. Chega! Eu não aguento mais. Chega disso. Você até que é bem bonitinha, sabia, garota? Não. Não é nenhuma beleza unânime, mas esse seu rosto exótico é um charme, hein? Você tem um olhar intenso. É, eu gosto disso numa mulher, sabia? Vai fazer comigo. O que você acha que eu deveria fazer com você, hein? Por favor, não faz nada com o Kaique. Eu convenço ele a ir embora daqui, a gente vai trabalhar fora, não volta nunca mais. Ah, o Kaique... O Kaique já pisou muito na bola comigo, sabia? E você também. O mais engraçado é que você não tem nada a ver com isso, né? Pra que você foi se meter nessa história, garota? O que você vai fazer com o Kaique? É um conselho. Mas um conselho assim de quem está te dando uma segunda chance na vida... Esquece o Kaique. Esquece o nome, o rosto, ó... Apaga. Senão você pode acabar tendo o mesmo destino que ele, hein? Não pensa nisso. Tchau, garota. Obrigado pela ajuda, hein? Oi. Oi. Alô. Ok. Desce! O chefe mandou te liberar. Ou ela vai. Não consegue ter o rumo. Deixa eu não aprontar mais, rapaz. Vai, vai! A CIDADE NO BRASIL Não abana eu. Vai, vai, vai... Não tem que ser. Vamos lá, se euiesm. A CIDADE NO BRASIL Atapio!